LUPITA É tão linda que eu fico sem ar Numa gondola vamos navegar E o gondoleiro vai nos contar Sobre as histórias lindas de lá Em Veneza vou me apaixonar Veneza, Veneza, beleza e mar Vem conhecer as igrejas daqui E as praças mais lindas que eu vi Festas e bailes pra se divertir Num palácio antigo dormir Numa gondola vamos navegar E o gondoleiro vai nos contar Sobre as histórias lindas de lá Em Veneza vou me apaixonar Veneza, Veneza, beleza e mar LUPITA